A Longeira de Estrela Essa distância de você Sem você não viverei Todo o amor deste mundo Pra você eu entreguei Por isso eu peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Forte logo, meu amor Sem você não viverei Todo o amor deste mundo Pra você eu entreguei Por isso eu peço que escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Forte logo, meu amor Sem você não viverei Todo o amor deste mundo Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Peguei a linha Peguei a linha Peguei a linha